Foi na Coreia ou no... Depois você jogou na China também, né? Na Coreia era na China que você tinha um treinador lá que quando perdia lá, ele entrava no bichão pegando os caras de pancada, aí no seu lado cor de vinho, você tava já pegando a mão. Tinha, cara. Pô, teve um jogo nosso lá, isso aí foi lá na Coreia. O treinador nosso bicho, ele era... ele era foda, cara. Ele... E aí a gente estava... a gente... é porque lá era o seguinte, você ganha um, dois ou três jogos, o bicho acumula. Aí se você empata e perde o outro, aí eles pagam o... todo esse acumulado. E a gente estava com três jogos, cara, já, de vitória. O ataque era eu e o Nonato, o que jogou no Bahia, e aí a gente fazendo gol direto, cara. Direto, direto, direto. Aí nós pegamos o time do... do Ademar. Né, o Ademar.